Esse vídeo mostra o momento em que a carreta começa a descer pela rua sozinha e desgovernada, em volta carros e um rapaz de bike. De traseira, o caminhão atingiu três casas e um salão de beleza. Por milagre, ninguém se feriu. Um poste de energia elétrica também foi atingido, e a energia da região precisou ser interrompida. Equipes da Enel chegaram ao local minutos depois do acidente e trabalharam o dia inteiro para restabelecer a energia elétrica na região. Tudo indica que foi uma falha mecânica. O motorista, quando a gente conversou com ele, ele falou que tomou todos os procedimentos de seguranças cabíveis e mesmo assim a carreta desceu. Quando a gente chegou no local, foi uma cena de destruição total. A princípio a gente achou que tinha múltiplas vítimas, mas conforme a gente foi avaliando, a gente viu que não tinha vítima nenhuma e apenas os danos materiais realmente. O seu José Carlos viu o momento exato em que a carreta estava descendo desgovernada à rua Domingos Arantes. Eu vinha chegando aqui na esquina e eu percebi que a carreta vinha descendo, eu achando que o motorista estava dentro, né? Eu falei, esse motorista é doido. Ele não conseguiu, né? Porque por causa da subida, a hora que ela passou, que eu virei, ela entortou logo aqui na frente aqui e passou derrubando um poste e já entrou aqui para dentro. Era 6h40 da manhã. Mesmo sendo perigoso, os moradores das casas atingidas começaram a retirar os pertences por conta própria, já que, segundo eles, o pessoal especializado nesse trabalho demorou muito para chegar. Não veio e falaram que ia fazer uma perícia. Eu acho que se tivesse realmente uma perícia, ela deveria ter chegado aqui antes de retirar a carreta, né? Para ver todos os danos que causou. A carreta veio de Macau, no Rio Grande do Norte, com a missão de entregar 32 toneladas de sais agrícolas numa casa agropecuária aqui de Bela Vista. Segundo o motorista, ao corpo de bombeiros, ele tomou todas as medidas de segurança ao estacionar o veículo. Agora, a prefeitura da cidade vai apontar qual que foi o tamanho desse abalo aqui nas casas e se os moradores podem voltar a residir nessas casas que ainda estão de pé. O delegado da cidade disse que não vai instaurar um processo criminal, porque não houve vítimas, apenas danos materiais. Já os moradores das casas atingidas esperam por uma posição da transportadora dona da carreta. Essas pessoas seguem desesperadas, vendo tudo que levaram uma vida inteira para construir destruído. É a nossa vida que está aqui, né? Primeiro a casa da minha mãe, depois casei e construí a minha. Eu e o meu marido com muito esforço, com muito trabalho. Aí a gente, no sossego do nosso lar, acorda com o maior barulhão, com aquela carreta entrando nas nossas casas. Graças a Deus estamos vivos.